Abaixa a perna rápido nos dois chutes, isso, mas tem que bater, acertou o pé, abaixa a perna rápido, e não cai e olha para o chão não, continua olhando para a raquete, pegou? Não finaliza e olha para o chão não, olhando para o chão, não está terminando de fazer o movimento está olhando para o chão, isso aí. Obrigada.